O INEP publicou nesta segunda-feira o resultado definitivo do processo seletivo para elaboradores e revisores de itens do Enem. Os interessados podem verificar a listagem completa com os nomes dos selecionados no portal do INEP. O resultado está apresentado por perfil de inscrição, seguindo a ordem de classificação, o número do CPF e a pontuação comprovada de cada candidato. Vale lembrar que a seleção teve como base a pontuação obtida a partir da Conferência dos Documentos Comprobatórios dos Requisitos Complementares. A partir de agora, os colaboradores selecionados serão convocados para as capacitações, conforme as necessidades do INEP. É importante destacar que, para se tornar colaborador credenciado, o candidato deverá ter frequência de 100% e aproveitamento mínimo nas atividades de capacitação. Os selecionados farão parte do Banco de Colaboradores do Banco Nacional de Itens da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.